Leonel, como é que a literatura entrou na sua vida? Olha, Jorge, quando eu estudava teologia, eu tive um professor que, embora ele não fizesse referências explícitas de tal literatura, ele tinha uma pegada de ler a Bíblia com alguns detalhes da literatura. Então, ele foi alguém com quem eu tive um contato depois enquanto estudante, fiquei com ele alguns meses prestando trabalhos, enfim, como seminarista. E assim, começando, começando, alguns elementos foram me chamando a atenção. Daí, enfim, eu fui atrás, daí comecei a procurar, minha preocupação maior inicialmente eram teóricos, caras que tivessem suporte para uma leitura um pouco mais sensível da escritura. Então, comecei a procurar teóricos e com isso achando caras da exegésia também que usavam literatura. Aí fui chegando, chegando e pelos teóricos, é interessante, né? Pelos teóricos eu cheguei à literatura em si, né? Aí cheguei a alguns caras que eu comecei ali e começaram a me fascinar. Então, foi da teologia exegésia para a literatura, né? Que é um caminho não muito comum, né? Normalmente... E sabe que inicialmente a sensação era tipo assim, né? Eu estou nessa margem, aí eu vou na outra margem, pegar algumas coisas, mas retorno para a minha... essa minha margem da exegésia, da teologia, meu porto, né? O meu chão. Com o tempo essa margem foi se invertendo. Você foi perdendo a margem. Eu fui acrescentando, né? Talvez o rio foi diminuindo e as margens ficaram muito próximas. Então, chegou um momento assim, e muito interessante, em que eu tive uma consciência muito grande, que agora eu conseguia com um pouco mais de facilidade, e sem, digamos assim, constrangimentos, e sem estranhamentos, caminhar por ambas. Aí eu me assentei. Óbvio que isso é apenas o início, mas eu me situei melhor. E quem são as suas grandes referências na literatura mundial, brasileira, enfim? Isso é sempre um corte extremamente viesado, né? Então, não quer dizer quem é o melhor, mas quem é o melhor para mim, né? Isso. Um cara que eu gosto muito, e ele é conhecido, mas assim, ele não é, digamos assim, ele não está no panteão dos grandes grandes, é um italiano, na realidade ele era cubano, nasceu em Cuba, mas foi criado na Itália, chamado Ítalo Calvino, morreu nos anos 80. O que me atraiu muito nele, e eu vejo nele uma certa identidade com a literatura bíblica, que é um enxugamento, uma objetividade, mas não aquela objetividade conceitual, né? Ele consegue fazer o que quer com a palavra, um cara que domina. Então, o Ítalo Calvino é um cara que me acompanha muito, eu gosto, leio, tenho um prazer, eu fiz um curso sobre ele quando fazia o doutorado, e até escrevi uma crônica sobre os meus calvinos, né? Talvez eu tenha que confessar que o meu presileto é o Ítalo. O Ítalo tem um texto muito interessante sobre clássicos, né? Sim, porque lê os clássicos. Definindo o que é um clássico, né? Exatamente. Um artigo que eu escrevi, eu uso o Ítalo Calvino para enquadrar a Bíblia como esse clássico. Esses dias eu usava, enfim, numa conversa com um grupo, Cidades Invisíveis, que é um texto assim, assombrosamente maravilhoso, porque é um texto aberto, vazado, com possibilidades interpretativas. O Ítalo Calvino era um mestre da palavra, então... Agora, claro, Guimarães, Guimarães é uma fascinação, né? Guimarães, você nunca passa pelo Guimarães sem que ele te marque, né? Então, eu não sou, assim, um profundo leitor do Guimarães, mas é um cara que, sei lá, é sempre a minha retaguarda, digamos assim, né? Quando eu quero alguma coisa que eu não consigo, assim, achar que é muito limitada, eu vou para o Guimarães, leio, leio, é como, assim, abrir, abrir, iluminar, assim. A mente. Às vezes eu converso com músicos que são multi-instrumentistas, e eu pergunto a eles qual o instrumento preferido. Então, nesse universo da literatura, qual o instrumento preferido que você toca? Eu não sei se eu seria aprovado nesse conservatório. Talvez, por trabalhar com linguagem ou textos bíblicos, o que na literatura me fascinou muito, na comparação, é a prosa. Então, a prosa bíblica, ela é, quando você se desprende de alguns preconceitos exegéticos e tal, ela é fascinante, porque, de novo, remeto ao Ituro Calvino, ela é enxuta, ela é direta, ela é desbastada, ela nunca te chega pronta, ela sempre chega pedindo um diálogo, ou exigindo, ou inquirindo, ou dando de dedo em você, mas ela é sempre propositora de um retorno e de uma relação que se instaura. A literatura foi isso para mim, foi ler gente, claro, aí você lê gente que você gosta, que você não gosta, pessoas que te cativam, outras que você abandona, mas foi essa abertura do diálogo universal, mas eu diria que, acima de tudo, Jorge, um diálogo para dentro, isso que foi muito legal. E ler literatura me mostrou como, obviamente, todo mundo faz com a literatura, que ela te faz pensar, é dela para a vida, é dela para você, são as respostas, inquietações e tudo mais, e ela me ensinou a ler a Bíblia assim também, porque a gente, enfim, na escola exegética, teológica, a gente aprende a ler a Bíblia da Bíblia para trás, então eu sempre leio a Bíblia e quero saber o que aconteceu ano passado. A literatura me ensinou a ler a Bíblia para frente, para a vida, como ela dialoga comigo, como ela me instiga, como ela me chama. Então, a prosa. Claro que a poesia também é um deslumbre, quer dizer, os poetas brasileiros, e a poesia bíblica é fantástica. Eu devo dizer que, de certa forma, como eu me ative mais à prosa, eu ainda, e talvez o termo é muito pesado, mas, enfim, serve para mim, eu ainda me sinto um pouco contaminado pela leitura exegética da poesia. E não me faz bem, sabe? Essa leitura exegética não me faz bem. Eu preciso mergulhar mais na poesia do que está por aí, nos grandes autores, e para que eles sejam meus guias espirituais para ler a poesia bíblica. Mas, acima de tudo, nesse diálogo de escritura e poesia, a descoberta do humano. Acho que isso foi fundamental. Nisso que, eu diria, a literatura me ajudou, talvez a grande e maior ajuda foi A literatura é o ser humano e ela me ensinou a ler a escritura como onde eu encontro o ser humano, claro, em Cristo, nas variadas formas, mas Deus não precisava dela para falar comigo. Ele assume essa forma do humano para falar comigo, é só do meu entender. Entendendo essa dimensão humana das crises, das belezas, das relações, é que eu consigo perceber a escritora. E, para encerrar, João, Leonel, o que é a palavra para você? Então, a gente retorna para essa questão. A palavra é uma pessoa. A palavra é Jesus Cristo. Ou seja, é a materialidade da palavra. Não existe uma palavra imaterial. A palavra é sempre alguma coisa que se torna concreta, seja lendo uma ficção, de alguém que gastou seu tempo para construir um enredo ou uma poesia. Aquela palavra vai se materializar na medida em que eu a assumo e assumo nesse diálogo responsável. Então, eu leio e digo, é isso que eu entendi, é isso que eu penso, é para lá que ela me conduz, são essas respostas que eu acho que eu posso apresentar para ela. Então, a palavra sempre se materializa. E em Cristo, bem, claro, em Cristo, ele é a palavra. Sem ele, a escritura é sagrada, um monte de texto, enfim, antiquado, digamos assim. Ele que traz a luz, ele que traz o sentido, ele que traz a relevância de tudo quanto está na escritura. Claro, com isso eu não estou falando de escolas hermenêuticas, enfim, de ficar achando Jesus em tudo, mas eu leio a escritura como cristão, ou seja, eu leio a escritura como alguém que se encontrou com Cristo. Esse encontro é marcante na minha vida e na minha leitura. e na minha vida e na minha vida. Amém.